Olá galera, hoje estou aqui na Praia de Piuma, considerado a Praia das Conchas, onde os artesanatos são todos basicamente feitos de conchas. E eu vou mostrar para vocês, bora comigo! Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, no fundo lá vocês veem o Monte H e aqui nós temos a ilha dessa maravilhosa praia. É uma praia muito tranquila para poder caminhar, para tomar banho. Eu vou fazer um voo aéreo para vocês nessa praia e mostrar de cima que beleza que ela é. Vamos lá! 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 Se inscreva no canal E aí galera, gostaram do vídeo? Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreva no nosso canal Aperta o sininho para receber novos vídeos, ok? Tchau!